MÚSICA Salve, salve, nação atleticana, meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do galo pra vocês. Na verdade, na verdade, não é notícia do galo o vídeo de hoje, mas é uma notícia muito legal que vocês atleticanos vão gostar bastante. Aqui no galo nós temos aquela frase, né? Entra o funcionário e sai torcedor. Todo mundo que conhece a grande torcida do Atlético, a mais apaixonada do mundo, entra aqui realmente e não esquece o carinho e não esquece o amor que vem das arquibancadas. Mas do lado do nosso ex-rival, vou colocar como ex-rival, porque time de Série B não rivaliza com o galo, né? Mas lá a coisa é um pouco diferente. Até os maiores ídolos do clube, né? Não perdoam e adivinham o que aconteceu. O Ronaldo Fenômeno chegou, começou a fazer as suas mudanças, né? Pagou lá um preço de pinga, 400 milhões de reais pro Cruzeiro virar sap. E o Maré Turbo, a cada dia que passa, o Ronaldo acaba descobrindo um problema, né? Botou fundido, tem que trocar o óleo, aí tem lá a junta do cabeçote. A cada dia que passa, a cada KM rodado, o Maré Turbo apresenta um novo defeito. E no caso do Cruzeiro, a gente tá falando de processo, a gente tá falando de dívidas, né? E adivinha o que aconteceu? O Ronaldo chegou, dispensou o Fábio, o maior ídolo da história dos meus amigos cruzeirenses, que vão caputo com esse vídeo. Mas, galera, a verdade, quem fala a verdade, não merece castigo. Adivinha só, galera, o Fábio saiu do Cruzeiro chateado, acertou com o Fluminense, passou poucas semanas depois. E olha só essa manchete que acabou de sair na mídia, que já tá viralizando nos bastidores do futebol mineiro. Fábio notifica Ronaldo na justiça e cobra dívida de 20 milhões de reais. Galera, acredite se quiser, o maior ídolo da história do clube acabou de sair do Cruzeiro e já notificou o Ronaldo em 20 milhões de reais. É muito dinheiro, tá? O Cruzeiro que passa por enormes dificuldades. É claro que no Campeonato Mineiro tá vencendo seus jogos, a torcida tá feliz, já voltou a aparecer com a camisa do Cruzeiro na rua, né? Mas eu tô esperando o clássico, o clássico que vai acontecer no início de março. Lembrando que você que tá aí do outro lado pode concorrer a um par de ingressos pra Atlético e Cruzeiro no Mineirão. Basta se inscrever no nosso canal de corte. O link tá aqui embaixo na descrição, tá passando aqui em cima no card e eu vou deixar também no primeiro comentário fixado. Se inscreva no nosso canal de corte, tem vídeos rápidos e informativos de tudo que rola nos bastidores do futebol do Galo. Então, voltando pro assunto do vídeo, né? O Fábio notificou o Ronaldo na justiça e tá cobrando 20 milhões de reais. Agora eu quero ver o que o Ronaldo vai fazer, porque os torcedores do Cruzeiro estão todos esperançosos, estão todos iludidos. Que agora o Cabuloso tá de volta, segue o líder e aquela historinha toda de que vai subir e de que agora vai e que agora tá de volta. Será? Será? Ó, hoje eu não vou colocar o meme do Ricardo Oliveira não, mas se vocês estão achando que vai subir com o pé nas costas. E agora o Ronaldo é o salvador da pátria. Mentiram, viu? Mentiram, não se iluda, porque quanto mais gera expectativa, né, mais vocês vão ficar tristes aí com a realidade. Eu quero só ver começar a pegar o CSA, o Operário, o CRB, Sampaio Corrêa e olha que a Série B desse ano tá cascuda, hein? Tá cascuda, tem Vasco, tem Grêmio, tem Esporte, tem vários clubes aí na Série B. P da vida aí pro Cruzeiro disputar esse acesso. Claro, vai continuar lutando pra não cair, gente, não adianta a gente iludir, né, não adianta os meus amigos cruzeirenses ficarem iludidos. Mas eu gostaria de saber o que é que você pensa a respeito disso. Deixa aqui a sua risada aqui embaixo nos comentários para o Ronaldo Fenômeno. E deixa aqui a sua mensagem de carinho para o goleiro Fábio, beleza? Deixa aqui embaixo, não se esquece de curtir o vídeo e compartilhar para os seus amigos atleticanos e também para os seus amigos cruzeirenses ficar por dentro dessa notícia espetacular. Hoje não tem jogo do Galo pra gente ficar feliz, mas tem aí essa notícia sensacional de bastidores do Cruzeiro. O stand-up segue, a piada sempre vai existir e o Cruzeiro vai continuar fazendo a gente rir bastante. Aquele abraço, tamo junto, valeu, fui! Ah, porra!